E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero apresentar para vocês um produto que é daquele estilo de produtos que pouca gente conhece, mas depois que conhece, vai querer ter. Dependendo das tarefas e rotina que você tenha no seu dia a dia, esse produto aqui pode te ajudar muito, porque com essa pecinha aqui, você consegue transformar o seu celular em basicamente um mini computador. Para ser mais específico, isso daqui é uma dockstation da Baseus. Baseus, aquela marca que faz vários periféricos excelentes, com altíssima qualidade, no caso, esse daqui é um produto que tem essa função. Acho que só de ver essa foto aqui já deu para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Isso daqui é uma pecinha super compacta, dá para você colocar no bolso, levar para qualquer lugar, é muito bacana isso, e você abre ela aqui, você já pode visualizar um USB-C que ela tem aqui disponível, você vem com o seu celular e encaixa ele. A partir desse momento, você ganha uma USB 3.0, seja para você transferir arquivos aí de um pendrive, um HD externo, por exemplo, para o seu celular ou do seu celular para ele. Ganha a possibilidade de mandar a imagem do seu celular para um monitor ou uma TV através de um cabo HDMI. Ainda assim, você pode colocar o seu celular para carregar através dessa entrada USB-C. E aqui do outro lado, você ganha mais dois USBs para você ligar, por exemplo, um teclado e um mouse. Além de você ter uma entrada micro SD e também SD normal, para você de repente transferir arquivos de uma câmera ou algo do tipo para o seu celular. Fora que seu celular fica apoiadinho ali para você usar ele no dia todo, e ele ainda fica carregando. Isso daqui é algo muito legal que dependendo do seu dia a dia e das tarefas que você tem, pode ser muito útil. De repente para trabalho, para tarefas da faculdade, qualquer coisa desse tipo. Até porque ela não é tão cara assim, o preço dela está em média dos 30 a 35 dólares, o que dá mais ou menos uns 180 reais. O que é um valor bem bacana, tendo em vista tudo o que você tem aqui e a praticidade que você pode ter no seu dia a dia. Quem me mandou ela foi a Banggood, que é a loja parceira do canal. Se você quiser comprar, o link vai estar aí abaixo. A Banggood é uma loja bastante confiável, você encontra também um cupom de desconto para de repente o preço sair um pouquinho mais barato. Lembrando que cupom de desconto tem validade, então se você quiser comprar, aproveite enquanto ele ainda está ativo. E a Banggood, como eu disse, é confiável sim, dá para você parcelar também esse valor caso você queira. Então no final das contas não sai tão pesado. Mas para começar, quero mostrar para vocês um pouco mais do design dele. Como eu disse, ele é super pequeno, super leve também. É um dispositivo basicamente feito de plástico, mas um plástico de excelente qualidade. Não tem nada solto, nem mole. Achei legal que aqui ele tem essa tampa que você ergue para já servir de apoio para o celular. O ângulo dela fica certinho, é uma peça muito bem feita. E o que eu achei legal é que ela tem um imã aqui. A partir do momento que você fechou, ela não abre sozinha, não só que você venha e abra. Isso eu achei muito legal. Tem aqui na frente a escrita da Baseus, ele é todo nessa cor preta que torna ele bem sóbrio e combina com os escritórios, com as mesas, com computador, teclado e tudo mais. E aqui tem as entradas que eu falei para vocês. Apenas para recapitular, tem aqui a entrada para cartão micro SD, para você pôr direto o pequeno cartãozinho. Ou aqui para você pôr aqueles cartões maiores de câmera, ou então o micro SD com aquele adaptador. Ele tem aqui do lado um USB 3.0 para você poder colocar um pendrive, um HD externo, qualquer coisa do tipo para transferir com alta velocidade para o seu celular. Porque o USB-C, que é essa entrada aqui, ela tem uma capacidade muito grande de velocidade e ela consegue sim ter tudo isso daqui funcionando ao mesmo tempo no seu smartphone. O USB-C é uma entrada bem top e esse dock aqui consegue tirar um bom proveito disso. Tem aqui uma saída HDMI para você poder mandar a imagem do seu celular para as TVs ou monitores e funciona muito bem essa função. Aqui ao lado temos uma entrada de energia para você poder colocar o carregador do seu celular aqui e quando colocar o seu celular aqui ele já colocar para carregar. Só fica uma observação que ele tem carregamento com 15 watts de potência, o que seria o equivalente ao Quick Charge 3.0. Mas não passa disso, eu por exemplo aqui tenho um Galaxy Note 10, que ele tem um carregador de 25 watts, que está até aqui do lado, mas como ele limita a 15, por mais que eu use esse carregador, ainda assim a velocidade máxima que ele vai carregar é 15 watts. E aqui do outro lado ainda temos duas USBs, que é muito legal, que possibilita que você ligue um teclado e um mouse nele, os dois ao mesmo tempo. Então qualquer outro periférico que você queira, ou outro pendrive, outro cartão de memória, dá para você colocar dois pendrives aqui ao mesmo tempo para transferir de um para o outro, o que é muito legal e muito mais amplo do que, por exemplo, aqueles pequenos cabos OTG que você poderia colocar no seu celular. Quando você coloca o seu celular, é super simples, ele não fica forçando o celular nem nada, o celular fica apoiado aqui, então eu não sinto nenhum perigo, nenhum medo, assim, tipo, ah, vai estragar o conector do meu celular. Não, é só você tirar e pôr com cuidado, é claro, né, para não dar a gente ficar na hora de bater o USB na entrada ali, nem nada. E já era, ele vai ficar paradinho aqui, super tranquilo, carregando no dia a dia. O ângulo dele é bem legal, porque se você está trabalhando, por exemplo, recebe notificações no seu celular, você já consegue ver sem precisar pegar ele, já está bem inclinado, bem bacana, olha só como fica em uma posição legal aqui para mim. E o que eu achei bem legal também, é que você não precisa estar com ele energizado para usar as funções, seja HDMI, USB, ele pega a própria energia do celular, caso você esteja sem seu carregador, é só colocar os dispositivos aqui, que funcionam tranquilamente, então ele é totalmente independente, não precisa de energia elétrica para funcionar, isso eu achei ótimo. E aí é só você montar o seu pequeno setup e usar ele da forma como você achar mais legal. Eu fiz aqui alguns testes ligando ele no teclado e mouse, são dois produtos aqui da Modspeed, que eu postei recentemente o vídeo, caso você não tenha visto, dá uma olhada no card aqui do lado. Funcionaram muito bem, é impressionante como consegue ser tudo ligado ao mesmo tempo nessa dock, eu fico impressionado, mas é muito fácil de funcionar, não tem nenhum empecilho nem nada. E aí eu coloquei também o pendrive, funciona tranquilamente, consigo transferir arquivos do pendrive para o cartão de memória e vice-versa, sem nenhum problema, isso é show de bola. É excelente para você colocar numa mochila para viagens, por exemplo, coisas do tipo, muito legal. E aí temos a entrada de energia, que eu coloquei para carregar e sim, funciona perfeitamente o carregamento. E tem a saída de imagem HDMI, que aqui fica uma observação muito legal. Esse meu celular aqui é da Samsung, é o Samsung Galaxy Note 10, e a Samsung tem um negócio que se chama Samsung DeX, que é um esculacho, né, que é aquela função de você colocar, digamos que um mini PC na sua TV. Dá para você fazer isso sem fio nas TVs smart e tudo mais, né, a Samsung já está bem evoluída com isso, mas se você não tiver uma TV smart, tiver, por exemplo, um monitor na hora ou coisa do tipo, dá para você fazer por cabo. É só plugar um cabo HDMI na sua TV ou no seu monitor e aqui nessa dock, e aí você consegue ter o Samsung DeX na sua tela. E é impressionante, porque você consegue ter o celular funcionando ao mesmo tempo e o Samsung DeX lá rodando em segundo plano. Então dá para você ter um Word aberto ali, fazer texto, digitações, tomar notas, coisas bem legais e vira realmente um PC. Porque você tem todos os conectores aqui para você ligar o dispositivo que você quiser. Até, acaba virando uma dock perfeita para quem tem um celular da linha Samsung Galaxy dos mais atuais, que já contam com o DeX. Ó, fica muito legal essa função. Agora, se você tiver um celular normal, seja da Xiaomi, da Motorola, LG, qualquer outra marca, ou que seja um Samsung também, mas que não tenha o recurso DeX, quando você colocar o HDMI, ele vai mandar a tela exatamente igual você está vendo para o seu dispositivo, né, que você queira aí, seja a TV ou o monitor. Vai ser literalmente uma cópia da sua tela e fica legal também, porque aí você consegue ver os arquivos que você quiser lá, de repente você quer mostrar uma foto para a galera, quer mandar algum vídeo do seu celular para um projetor da vida, você consegue fazer isso através do cabo HDMI e dessa função. Além de você poder usar ele também para digitar, criar notas, textos e tudo mais e ter uma tela maior para visualizar isso. Então, ainda assim, é uma função legal, a função de você espelhar o HDMI, você pode ver vídeos na sua TV e etc. E a partir do momento que você abrir alguma coisa no seu celular que usa o modo retrato, seja um vídeo no YouTube, seja um jogo, por exemplo, ou qualquer coisa desse tipo, na sua tela que você está espelhando, ele também irá rodar e você vai ver na tela cheia. Então, é bem legal essa função. E é isso, você consegue fazer tudo isso a partir desse único dispositivo, que é barato, não é caro pela função que ele tem, principalmente para quem precisa muito fazer transferências de arquivos ou precisa digitar textos, coisas desse tipo. É muito legal, você ganha um mini notebook com apenas uma única pecinha dessa. Eu achei sensacional, não tem nada contra ela, a única coisa que poderia ser melhor, na minha opinião, é o fato de ela ter aquele limite de 15 watts de potência, porque o meu carregador do meu celular é mais forte do que isso, então demora mais para carregar aqui do que no carregador original. É o único contra só que eu tenho, mas, assim, ele carrega, né? Nem precisava ter essa função de tanta coisa que ele já tem. Então, é muito legal. Dá para você deixar ele em frente ao seu PC e usar ele sempre como uma base para carregar no dia a dia, e se quiser, coloca ali já um pendrive, cartão de memória, tudo muito, mas muito fácil. Então, é um dispositivo que eu achei muito legal, esse eu recomendo sim, e muito. Não tem nada de contra nele, só pontos legais. O link está aí abaixo, tá? Se você quiser conferir o preço dele atual, ou então comprar. Como disse, a Banggood é bastante confiável, é a loja parceira do canal. Eu recomendo não só por ser parceira, porque eu sempre faço compras lá também, e tudo que eu compro lá chega tranquilo, como cliente mesmo, como próprio consumidor. Então, atualmente, recomendo sim a loja, ela é bastante tranquila, o link está aí abaixo. Mas é isso, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se você tiver assistido e tiver gostado, peço muito que você deixe o seu like, e se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder mais vídeos como esse daqui. Vale lembrar que aqui do lado tem o último vídeo que eu postei, caso você não tenha visto, e aqui abaixo o próprio YouTube está te recomendando um vídeo para você assistir. Muito obrigado, e nos vemos no próximo vídeo.